Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, já vai deixando aquele like para fortalecer, se inscrevendo, ativando o sininho, poste aí o seu comentário que será muito bem-vindo, beleza galera? Hoje estaremos indo lá no Rebeque Suspensões, logo está lá fazendo vários serviços e hoje chegou o dia da gente montar o motor no Logos novamente, rapaziada, vocês acompanharam nos vídeos anterior aí, a gente tirou o motor para levantar o agregado na estrutura, fazer longarina de semi-eixo, longarina de braço axial, enfim, várias adaptações, várias melhorias aí e hoje chegou o dia da gente montar o motor no lugar agregado, caixa de direção e vim ajustando tudo, beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí e bora que bora rapaziada, marcha! E aí rapaziada, estamos aqui já no Rebeque Suspensões, pegamos ele no Flagra aqui, já mexendo na joia, estou gravando alguns stories lá no Instagram, nos melhores amigos lá, em tempo real né, na verdade, aqui para o YouTube vai demorar para sair, uns dias né, mas enfim rapaziada, nos vídeos aí vocês acompanharam, fizemos a mateloca das rodas, tá aí ó, as track field, 18 por 6 e aí já está finalizando aqui mano, levantou o agregado da frente né mano, e fez ele, ele fez um trampo aqui nesse agregado, esse aqui é o agregado do Logos, aí fez um trampo aqui galera, que eu não sei explicar aqui que foi feito, não sei explicar, depois a gente, eu vou me informar, tá vendo? Eu vou me informar e vou falar para vocês, porque eu não sei, né, aqui tem uma bandeja aqui que está os dias contado, mas eu já sabia que ela estava ruim mesmo, tá vendo? Ela é original ainda, essa aqui é nova, eu troquei recentemente, assim né, recentemente foi uns dois anos, mas enfim, vamos acompanhando aqui ó, e só o Danilo, filho, tu é doido. Olha o outro passando pincel no meu carro, você está pincelando? Pincelando, lá ele, lá ele mil vezes, tá batendo uma pedrinha, rapaziada, aqui é a longarinha do semi-eixo, certo? Era cortado, obviamente, mas ela era aberta, ela não era fechada, eu só cortei mesmo, aí agora aumentou a longarina, ficou maior e já fechou certinho, entendeu? Aí aqui a longarina do braço axial, do termino do braço de direção, foi feita a longarina também? E é isso aí, rapaziada, aí ó, só pra vocês verem, ó, padrão Volkswagen, estão gravando pra vocês, mostrando aí, e aí depois a gente vai fazer a longarina de assoalho, galera, só que tem que terminar tudo primeiro, pra depois, entendeu? Um passo de cada vez, se não, embaralha tudo. Aí ó, chama no cordãozinho, e é isso aí. Aí ó, logo tá quente, obviamente, ó, irmão, aqui você tem ideia de quanto que ergueu? Mesmo 6 centímetros que ergueu lá, ergueu aqui, pra igualar, né? Entendi. Nossa, agora o para-choque vai chorar, porque esse negócio aqui que batia no chão, não era o para-choque. Nossa senhora, vai ser estuprado agora o para-choque. Puta que, eu vou comprar um já. Põe engaste na frente. Baiano, velho. Mano, que da hora esses bagunzinhos de solda, né, velho? Ficou uma delícia. Depois que ficar pronta, o bagulho fica bonito, né? Ficou prontinho, mano. Nossa, esse negócio. Ficou um acabamento, tudo, fica legal. Ah, padrão Volkswagen. Por que o engenheiro não fez uma merda dessa já? Filho de uma puta. Mas depois tem que mexer aqui, rapaz, tem que tampar isso aqui, ó. Ixi. Nunca acaba as coisas, nunca acaba. Sempre ainda tem coisa pra fazer. É, vamos dar, gente. Chama. Bom, galera, vim dar atualizações aqui pra vocês. Trocamos aqui o pivô. Pivôzinho zero, aí, ó. Dois pivôs zero. Ó. Certo? Com os parafusos novos. Ó o pivô, velho, aqui, rapaziada, ó. Ó. Os dois, mano. Esse aqui até que tá melhorzinho, ó. Mas ainda tá mole, ó. Nós trocamos dois. Pivô, já. Trocamos aqui já o calço do câmbio. Coxinho do câmbio, ó. Olha como é que tá firme agora, ó. Olha o que tava no Logos, ó. Quebrou, galera. Eu tirei, aí ele acabou de lascar. Mas é tudo original, rapaziada. Tudo aqui, ó. Símbolozinho da Autolatina. Tudo original. Quanto os pivôs e os calços de motor. Tudo original, né. Pra quem não sabe, esse carro aqui, ele era do meu pai. Meu pai comprou ele em 2001. Meu pai comprou esse carro em 2001. E meu pai sempre cuidou muito bem do carro, sabe. Mas tudo tem sua vida útil, né, rapaziada. Principalmente borracha. Né, galera. Borracha. 30 anos, rapaziada. Né. Meu pai diz que nunca trocou nada dessas peças na vida dele. Né. Então. Vai ser a primeira vez, ó. Tudo original, ó. Olha o símbolozinho da Autolatina. A marca é TRW. É isso aí, rapaziada. Enfim. Então o motor aqui já tá no jeito aqui, né. O Rebeca que tá estudando não sei o que ali. Provavelmente ali pra encaixar a direção. Né. Porque a caixa... A caixa da direção, ela subiu, né, rapaziada. Ela subiu. Os pontos de fixação do agregado continuam original. Ele só subiu o agregado. Ele subiu o agregado. Mas tá vendo aqui, ó. Ele subiu o agregado. Mas esse braço aqui continua no mesmo lugar que o original. Entendeu? Aí ele fez um outro trampo aqui também, ó. Enfim, rapaziada. Eu não entendo muito bem, tá ligado? Ele me explicou, mas... Importante que levantou essa merda. Né. Aí ele tirou o calço do... Do câmbio. Do motor. Ele tirou o calço, não. O suporte do motor. Que vai fazer não sei o que aí. Vai retrabalhar aí o bagulho aí. Certo? Mano, o bagulho é louco. Nossa, fácil, né? Só montar, né? Nossa. A roda? A roda só? Você tá doido, ó. Deu um cortezinho ali, ó. Pra encaixar. É isso aí, rapaziada. Acho que eu vou meter o tripé aqui. E bora meter o pau lá logo. Tá porra. Sabe quem é nóis? Tá chegando no baile de longe. Escuta o barulho da nave com o som estralando. Acabando com as partes. Os maluca pirando o meu lifestyle. Carro rebaixado. Ando com o beck sempre bem bolado. Enquanto eu dirijo você dá um estrago. Porra, que sorte ter a preta do lado. Ei, é que você não quer outra depois que cola com nóis. Tumultuando tudo, causando terror dos boy. Avisa pra loira da vovô que hoje quem tá é nóis. Eu sei quem cola comigo e pros falsos. Eu só nego voz. É que você não quer outra depois que cola com nóis. Tumultuando tudo, causando terror dos boy. E avisa pra loira da vovô que hoje quem tá é nóis. Eu sei quem cola comigo e pros falsos. Eu só nego voz. Mesmo é nóis sonhando em ter um voyagem. Mó chave socado. Oi, nas vinte e dois. Só um batucã na nave. Vidro lacrado. Ninguém viu quem passou no desagato. Lá tá alando no chão. Sabe que sempre é bom manter contato. Então deixa, acelera. Boa noite toca. Fazer fumaça. Pirelli que queima. Depois nóis joga outra na bala. E o som que toca. Faz uns grave pular. Só aí rapaziada. Tamo aí ainda. Daquele modelo brasileiro. O outro consertando a cagada que ele fez. Pintar as rodas de preto. Agora vai pintar de prata. Mesma roda galera. Só que aquele dia 17, 15, 18. Mas olha a diferença aí. Preto é foda, mano. Enfim rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa eu atualizar vocês rapidinho. Enquanto o Rafa tá mexendo no carro ali. Galera, é o seguinte. Esse agregado da frente aqui do Logos. Ele foi erguido. Beleza? O agregado. Porém o radiador. A gente tentou adaptar ele. Não deu certo. A gente tentou colocar ele de lado. Assim, bem inclinado. Não deu certo. Então o que a gente fez rapaziada? A gente manteve o agregado do radiador. E o radiador original. No lugar original. Tá vendo aqui ó. Olha o quanto que subiu ó. Ele para aqui. Onde ele veio ó. Então ergueu mais ou menos aí 3 dedos. Esse agregado ergueu 3 dedos. Só que o radiador vai ficar no lugar original rapaziada. Por quê? A frente do motor aqui vai levantar. E tava pegando aqui na ventoinha rapaziada ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Tava pegando aqui galera. Tá vendo ó. O motor. Essa parte do motor pegava na ventoinha. Tá vendo? Aí a gente desbastou aqui o suporte do motor. Deu umas marretadas aqui na ventoinha. Pra poder entrar pra dentro. Ela tá livre. Né? Mas não deu certo rapaziada. Então a gente colocou no lugar original. Tá vendo aqui os calços ó. Radiador no lugar original. E vai ficar assim provisoriamente. Provavelmente a gente vai ter que colocar o radiador. Colocar o radiador menor. Mas menos comprido aqui de altura. E é isso aí. Então o Rafa fez aqui a solda. Já pintou. Então ele vai ficar um pouco mais baixo que o agregado original. Tá vendo rapaziada? Esse aqui é o agregado que foi erguido. Esse aqui ele tá mais ou menos um pouco na posição original. Olha aí ó. Entendeu rapaziada? Não teve jeito. Mas é isso aí que tava atrasando o nós. Agora é o seguinte. Tirei aqui. Esse aqui é o suporte do câmbio. Esse é o suporte do câmbio. Tá? Aqui é original rapaziada. Isso aqui foi refeito. Esse calço aqui ó. Esse suporte que foi refeito. O Rafa refez. Esse suporte. Né? E esse braço aqui é original. Aí ele fez tipo uma. Como se fosse uma ponta de eixo. Levantando o câmbio. Mas parece que ele vai refazer. Então tá aí ó. Tirei aí. Pra refazer. E é isso aí mano. É um trabalho da miséria tirar isso aqui. Mas é isso aí. Você acha que tem que já pôr o motor no lugar. Pra gente poder ver esse calço aí. Já vamos pôr ele no lugar. Que nós já fiz isso aí. Depois ficamos só pra fazer. É. Aqui a frente que já era ó. Dormiu? Dormiu. Agora é só a gente ver os dois calços lá. É não aí. Agora é só ver os... É então. Que é acertando o calço de lá. Acertando o calço de lá. Nós já prende lá. Entendeu? Já monta o agregado. Você entendeu? Isso aí mano. Vai fluindo. Por dentro lá tem que ver o bagulho da mais direção. É. Tem isso aí. Você tá doido. O bagulho é louco. Mas é isso aí. Atualizações que o bagulho tá louco. É isso aí rapaziada. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Amanhã estaremos novamente lá no Rebeck Suspensões. Para finalizar aí a montagem do Logos. Então tem bastante detalhe. Tem bastante coisa ainda pra ser acertado. Né galera. É. Dá muito trabalho. Porque como a gente ergueu o agregado na estrutura. A mecânica levanta junto. Obviamente. Então tem que tudo ser adaptado. Como se fosse do zero. Caixa de direção. Trambulador. Refazer todos os suportes do motor. Suporte de câmbio. E entre outras coisas que tem que ser reajustado. Né rapaziada. E é isso aí. Então é. Põe agregado. Tira. Reajusta. Põe de novo. E mexe aqui. E mexe ali. Então dá um trabalho rapaziada. Isso aí é fato. Certo rapaz. Então acompanha o próximo vídeo aí. Que eu vou tá postando em. Logo menos. Tô editando já pra vocês aqui. Pra postar o quanto antes. Beleza. Pra vocês já acompanhar o projeto aí. Certo rapaziada. Que tá ficando sensacional. Então é isso aí. Tamo junto. Agradecer a cada um de vocês aí. E aguarde que tá vindo vários vídeos. E várias novidades. Fechou rapaziada. Bora que bora. E marcha na boneca.